Essa mulher, ela não quer ser identificada, ela quase caiu no golpe. Como que foi essa história? Me conta. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp falando que era da Receita Federal e que teriam leilões sobre materiais apreendidos. E como eu participo muito desses leilões, achei até que seria vindo mesmo da Receita Federal. Essa então era a foto da Receita Federal, suposta Receita Federal, que eles colocaram. Falaram que era para entrar primeiro em um número de telefone para eu pegar esse link. Certo, aí é que eles estão falando que no grupo, que você clicasse, tem todas as informações. Isso, então no caso eu falei que seria só no grupo, porque eu não gosto de grupo. Aí ele falou que somente pelo grupo de leilões. Mas quando mandaram que eu deveria entrar, clicar em um link, eu logo vi que poderia ser um golpe. Com certeza eles iam pegar o meu WhatsApp. Assim que eu digitasse esse código, logo ia para o celular deles, tudo que eu tenho no meu celular. O que eles ofereciam para você ali? Celular pela metade do valor, relógios, materiais apreendidos pela Receita Federal. Como eu não cliquei no link, eles falaram que iria reenviar, porque eles viram que eu não tinha clicado. E eles ficaram insistindo para que eu precisasse. Eu entrei em contato com a assessoria de imprensa da Receita Federal, que disse inclusive já ter publicado um alerta na sua própria página ali na internet. Disse que apesar da logomarca, logotipo que eles utilizam serem muito idênticas, não acredite que é golpe. A única forma de você participar de um leilão da Receita Federal com mercadorias apreendidas por eles, é por aqui. É pelo site e a Receita disse que essas mercadorias apreendidas são só realizadas por aqui. Nem pelo WhatsApp, nem por um outro tipo de site privado. O único canal disponível é o sistema de leilão eletrônico e é necessário ainda possuir um certificado digital. Quanto ao pagamento, a Receita Federal esclarece que nunca, jamais, será feito por meio de transferências bancárias ou depósitos.